Oi meus amores, sim, nós vamos morar nos Estados Unidos Olha quem tá aqui Eu, me das malas Olha isso, mala minha, mala da Fábio Mala da Fábio, pra variar, LOL na mala da Fábio Caixa da Fábio, caixa minha, caixa minha, caixa minha E sim, galera, a gente vai passar um tempo, uma temporada Vamos morar algum tempo nos Estados Unidos E eu vim aqui nesse vídeo explicar porquê e como que vai ser essa aventura Meus amores, é o seguinte Como vocês sabem, a maioria de vocês que seguem a gente há mais tempo, sabem Que eu já morei nos Estados Unidos Eu e meu esposo, sim, que a gente se casou lá atrás, há 20 anos atrás A gente morou há 24 anos atrás Nós moramos por 8 anos, por 8 anos nos Estados Unidos Nesses 8 anos nasceram dois filhinhos Poliana Poliana Landim e o meu filho mais velho, Paulo Sérgio Que quase ninguém vê aqui porque ele não é muito das redes sociais Aí agora que eles cresceram, a Poli cresceu O Paulo, meu filho, cresceu, meu filho e do meu marido, claro Cresceram Eles ficaram, mãe, vamos voltar, vamos morar uma temporada lá Eu tenho vontade de morar de novo mais um tempo no meu país E assim é legal que daí a Fábio estuda numa escola americana Ela aprende a falar inglês mais rápido, fluentemente E aí a gente parou Pensou Conversou Nós, né? Nós cinco da minha família E a gente pensou que seria melhor mesmo Além do mais, vai ser uma maravilha pros canais Porque nós vamos morar na Flórida Do ladinho da Disney E vai ter muito vlog legal pra vocês Vlog na Disney Vlog nos shoppings Vlog nas lojas Mostrando a diferença de uma comida pra outra comida As coisas do Brasil Dos Estados Unidos Vai ser show de bola Essa temporada que a gente vai passar lá E a gente quer vocês Comentando Fazendo perguntas Dando sugestões de vídeos Pra gente gravar lá nas gringas A Fábio tá super ansiosa Porque ela vai Comprar muita cola Helmers O que você vai comprar lá, Poli? Eu vou comprar bolsa e roupa Bolsa e roupa, olha só Vou levantar e vou mostrar pra vocês A nossa baguncinha aqui E como tá a nossa casa Porque o nosso voo já é essa noite A gente vai essa noite pra Flórida E esse vídeo vai ser metade aqui no Brasil Metade lá Vou mostrar um pouquinho lá, hein? Fiquem aí até o final Pra vocês verem a nossa chegada lá Olha isso Galera, eu tô levando algumas coisas Aqui a mala da Fábio Como eu já disse ali Coisas, brinquedos da Fábio Isso aqui vai nos nossos pescoços Quando a gente tiver com sono no avião Roupa minha E olha ali o casal Leandrão, vai morar na Flórida com a gente? Lógico Tá aí junto Aê Gente, olha só Por isso que eles noivaram, gente Agora tá tudo explicado Aê Porque eles vão morar junto com a gente Lá na Flórida O casal Gente, eu perdi as minhas coisas na mala Que coisa Meu creme Tem quatro aqui Tá faltando um Meu Deus Olha, gente Aqueles cremes ali Um é pra lavar o rosto Outro é pra hidratar Outro é pra tirar mancha Um é pra lavar Um é pra esfoliar Um é pra esfoliar Lembra, esse aqui é da pole Esse aqui é da pole Esse aqui é da pole, tá? Isso é da pole E isso é da pole A minha nossa aqui Mentira 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 Ele tem só mais uma mala Parece que é um pouquinho menor que essa daqui Mas ele tá levando pouca coisa mesmo, meu amor Detalhe Detalhe Ela ainda tem que colocar tudo isso E mais isso E mais isso E mais isso E mais isso Dentro das malas dela Enfim Falei dos seus cremes Que você tava falando Um é pra lavar Outro é pra esfoliar Outro é pra área dos olhos Dois pro dia E um pra noite Meu Deus Que arraso São seis Tão voltando dois Então Procure que você os achará O Leandro e a pole Não vão no mesmo voo que a gente Por isso talvez vocês vão estranhar um pouquinho Eles vão no dia seguinte Porque a pole tem um compromisso importante aqui Né pole É amanhã Então eu e o Paulo Achei Meu Deus Explicando Eu E o Paulo Meu marido e a Fab Vamos amanhã O Leandro e a pole Vão um dia depois E o meu outro filho mais velho Como ele resolveu ir com a gente em cima da hora O danadinho Tipo assim Uma semana atrás Explica pole Que ele queria ficar mais alguns meses Ele queria ficar mais alguns meses aqui estudando mais Só que ele resolveu ir e ele disse que vai estudar lá E aí ele resolveu a semana passada A gente teve que comprar a passagem semana passada Aí a gente teve que comprar a passagem E cima da hora Resumindo Não tinha passagem pro mesmo dia Ele vai um dia depois Enfim Todo mundo vai Todo mundo vai estar feliz E é isso galera Agora eu vou mostrar como que tá a nossa casa Sem imóveis Porque a gente vendeu tudo Pra comprar tudo novo lá Né galera E a outra tá ali Passando perfume Vai Ai meu Deus Agora eu vou mostrar pra vocês Como que tá a nossa casa Porque a gente alugou essa casa aqui Por um ano Pra alguns inquilinos Olha como que está A nossa sala Onde ficava a nossa televisão Aqui atrás Aqui onde ficava A nossa geladeira Cozinha Fogão Aqui onde as meninas gravavam Ali onde ficavam os quadros do Youtube Ai gente Ai você me pergunta Tia Ana Você está triste? Não Não estou triste Estou muito muito feliz De voltar pros Estados Unidos Onde eu morei oito anos E eu amava Esse aqui É o quarto da Poliana Olha ali a parede dela Até ficou alguns quadros aqui De redes sociais Aqui ficava a cama dela O guarda roupa dela Agora a Poliana e o Leandro Estão no banheiro Se arrumando Se arrumando Porque a gente vai num jantar De despedida Dos amigos Olha aqui Aqui era o quarto da Fábio Galera Lembra da parede da Fábio? O quarto da Fábio Tudo vazio Por que que tá vazio? Porque a gente alugou Vão morar sete pessoas Aqui na nossa Ex-casa E aqui É uma outra sala Que vai lá pra cima Pra um quarto Aqui ó Já tem alguns móveis Da inquilina nova Que tá chegando aqui Aí vocês vão se perguntar assim Mas o que que aconteceu Com os cachorros? Vamos explicar os cachorros A gente tentou Ver se dava pra levar Os cachorros no avião Mas como lá nos Estados Unidos Nós vamos morar de aluguel Ou seja Nós seremos inquilinos A dona da casa Que nós vamos morar Não aceitou cachorros E também É muita burocracia Pra viajar com cachorro Pra levar cachorro De um país pro outro Aí o que que nós fizemos? Conversamos com nossos parentes Mais confiáveis As pessoas mais legais E mais que a gente confia Pra deixar nossos cachorros Com eles O Zezinho A Paçoca E o Marcante Estão em excelentes mãos Nós sempre Vamos estar mandando fotos Postando fotos No nosso Instagram Nas nossas redes sociais Deles Pra vocês acompanharem Como eles estão bem E é isso Quando a gente voltar A gente pega eles de volta Ou se a gente resolver Não voltar E ficar morando lá Por mais tempo Aí a gente vai tentar Ir atrás da papelada Pra tentar levar eles Mas eu já adianto Que pelo menos com o Zezinho Não vai rolar dele ir pra lá Porque ele é da raça Pug E da raça Pug Tem um problema na respiração Que não pode viajar de avião Então é isso galera Mas fiquem tranquilos Vocês conhecem a Tia Ana Conhecem a Fábio Conhecem a Poli Vocês sabem como a gente A gente ama os animais Minha família inteira E a gente cuida muito bem Agora Nós vamos ir pra casa De uns amigos E nos despedir Porque o nosso voo Já é amanhã de manhã Então Vem comigo Que eu vou mostrar pra você A nossa despedida Ok Aqui nas minhas amigas Quem vai morar nos Estados Unidos? A Debbie E o que vocês acharam da ideia? Gente Ela vai lá Fazer uma Carnavalhosa A Fábio Que era bombástica Morástica Virar internacional Estudando nos Estados Unidos E morando do lado Dos partes da Disney Você vai mandar Cola Elmers Para suas amigas? Vou Você vai me visitar Lá nos Estados Unidos? E essa aqui é a mãe da Henry Como todos sabem Um telefone Um X E da Xuxa Nossa Olha só Ela já quer presente E eu e a Marinha E aí mesmo Que a gente vai Vendo uma coreografia Olha aí Vai lá Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Senta com o gelzinho Do jeitinho que estou Uhul Aqui uma parceira Da nossa despedida Hoje aqui Despedida só por alguns meses Né amiga? Não é pra sempre É a Laçorela Pizzaria Laçorela Olha isso Olha isso Gente Quanta pizza A galera toda aqui Dá oi Vocês vão lá me visitar? Vamos Quê? Todo mundo junto Eles querem todos ir junto Na minha casa Você vai de ônibus Para a Flórida? Três meses de navio Ele vai Três meses Vamos fazer A gente vai fazer um WhatsApp Um grupo Para poder Todo mundo junto De uma vez Todo mundo de uma vez Tá bom Vou esperar lá Olha as crianças Excluídas Aqui atrás O que vocês estão Fofocando? A gente está Fofocando Que a gente não gosta A Cibeli Mas eu conto pra ela Cadê a Cibeli Pra eu contar pra ela? Nossa A gente também está planejando E na mala da Fábio Gente Todo mundo quer ir Na mala da Fábio Gente Quem quer ir na mala? É Meu Deus Quem quer ir na mala? Quem pular na piscina Vai comigo Tô brincando Tô brincando Alguém estava falando Mal de você Lá atrás É que eu acho A Lima Com certeza É a Lima Vai lá Dá nela Vai dar nela Era assim Era assim Assiste o vídeo Que você vai ver Acertando? Não Eu falei no mal de mim Eu falei assim Eu aposto que é a Emily Acertei Não acertei? Se alguém falar no mal de alguém É sempre a Emily Nossa Nossa coisa Eu estava sendo uma boa filha Ela vai ver no vídeo Que era você Tá bom A mãe da Emily Aqui Só come Só come Nem dá bola Nem escutar em palo Açaí de sobremesa Açaí Compa So good Açaí Açaí Se inscreva no canal! Que lindas, 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 lindas Não chora gente, eu já volto Não chora, Fernanda Para com isso, sem choro, Cibeli Eu sou a única gente Claro, você está indo para a Disney Você vai chorar para ir para a Disney? Não, só se for de alegria Já estamos aqui no aeroporto Todo mundo veio, galera, fala oi Os amigos aqui, ó Vieram dar tchau para a gente E meu pai esqueceu o celular em casa Pode buscar a Folha, pode Pode usar o celular em casa Meu marido esqueceu o celular em casa e a Folha vai buscar Ó galera, aquele voo ali, ó, da Latam Ó, foi cancelado Ainda bem que não é o meu, né, Issa? Todo mundo aqui se abraçando Vai gente, me abraçem A Emily veio de coberta A gente, ela está tudo olhando com uma cara de ódio Nossa, não foi Gente, a Emily veio de coberta A Emily é estilosa do de Campo Grande A gente aqui, fofocando E eles lá fazendo check-in Eu falo muito preocupado com check-in Mãe, vocês nem sabem E meu noivo foi buscar o celular do meu pai E meu noivo foi buscar o celular do meu pai Estamos indo para a Flórida As gurias nem viajaram 10 horas com o avião Já estão derrotados Imagina se viajar Ia deitar no corredor do avião e ia dormir Vocês não têm vergonha, não? Começou, chororou Que não acabaram mais A mulher vai pro copo Vocês vão trabalhar pra obra Tadinhas Daqui uns dias a tia está de volta Ela vai lá, gente Eles vão lá ver a gente Tchau, gente Tchau Daqui um ano a gente está de volta Tchau Esse vídeo retornará Quando minha mãe se verem Hã? Orlando Eu estava pensando Esse vídeo será Ai, Jesus Tchau, mas será que? Ai, eu só vou Opa Eu estou me segurando Ainda mais assim Pra você entrar dentro do carro Daqui dois dias eu vou Eu vou pra lá Bye, bye Até daqui dois dias Beijo E busca no horário certo No aeroporto Pelo amor de Deus Chegamos em Campinas Eu não estou conseguindo Ouvir meu avião direito Por causa do avião Minha mãe já viu E olha só Está com os ovos Um avião E agora Filmo de uma vez pra vocês No vlog da minha mãe Que ela que tinha que estar comandando Né, mãe? Mas como ela está comandando Estou comandando agora E eu vou mostrar o aeroporto pra vocês Gente, é muito estranho Chegamos no aeroporto Né, mãe? Sim, aeroporto de São Paulo São cinco da manhã Gente E a gente vai ter que sair daqui, gente Não sei Estamos aqui esperando o nosso voo Eu estou aqui deitada Olha a dona Fábio ali Estou mexendo no... Estou respondendo perguntas no Instagram E olha lá A vista Os aviões Daqui a pouco É o nosso voo pra Orlando Né, Fábio? Eu estou muito ansiosa Toda hora tem um avião descendo Outro subindo Outro descendo Outro subindo Meu Deus É uma loucura Esse aeroporto internacional aqui Muito bom mesmo Olha nossas marcas E o carrinho indo embora O carrinho foi sozinho Olha a cara de sono dela Mostra aí Eu dormi no aeroporto Vocês acham que eu dormi? Não era pra só dormir Agora estou morrendo de sono Então agora a gente está indo pra avião Pra ir pra Orlando Finalmente, né? E eu vou dormir muito Porque são oito horas de viagem Aí eu só vei filme Na Netflix Já fizemos todos os check-ins Todos estamos indo pro avião agora Olha aqui que delícia Olha aqui o corredor que enorme Olha o avião É todo azul Nossa, o avião é azulzão Nossa, deixa eu ver se eu consigo filmar Ela é um avião todo azul Por isso que ele é azul Porque ele é azul Gente, eu fiz uma amiga aqui Estou no avião Vou ficar brincando Ela já fez uma amizade na fila E por acaso a menina vai sentar no banco de trás dela E a menina era fã Conheceu a Fábio e falou Eu te assisto, Fábio Assisto você, sua mãe e a fã Aí a gente começou a conversar E eu trouxe lá essas coisas Então a gente vai brincar uma outra Olha lá Você está feliz? Tá feliz, amor? Disney, Disney, Disney Disney Olha aqui a cabeça sentindo Fala Sério Mãe Quando eu tenho almoço Vamos ver o que que é? Macarrão Macarrão Tem pão, salada Ali, ô marido Amor, cenoura Que delícia Eu vou comer, gente E aí Sim E aí E aí Sim E aí E aí E aí Eі E aí Acabamos de chegar, o avião está faltando, ó. Acabamos de chegar ali, Orlando. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, nós estamos dentro desse avião. E aquele amarelo lá, aquele verdinho lá, é o aeroporto. Estamos chegando. Faltam 29 minutos pra gente desembarcar. Chegamos em Orlando. Eu não tô conseguindo ouvir nada. Mas, olha só, essa aqui é a Beatriz. E a gente virou amigas. E agora a gente fica conversando. E agora a gente vai marcar a Diva em algum vídeo. Detalhe, a Beatriz segue a fase do meu avião. Isso daí a gente vai marcar a Diva. A Beatriz segue eu também e a Polo também. A gente vai marcar a Diva em parques juntos. Fazendo lá em escola Elmer juntas. Então fiquem ligados no meu canal, que é o canal da minha mãe. Gente, esse é o meu irmão da B3. Meu irmão, Diva. Esse é o primo da B3. Agora, a gente tá saindo do avião agora. E a gente vai agora ir pra imigração. Então a gente não vai poder filmar pra vocês. É, aqui não pode mais gravar agora, porque a gente vai passar na imigração. Mas talvez eu filme depois da imigração. Não, depois da imigração sim. Olha a nossa mala aqui. Tá pesada. Tá faltando uma, deixa eu ver. A minha pequenininha, a minha preta. Olha só como que é, gente. Aqui é assim. Muita mala, né, Clara? É essa, Clara? Essa pequenininha. Aqui é a do meu marido. Eu não vou conseguir pegar. Eu pego. Será que é ela? É. Tá faltando uma mala. Cadê? Essa mesmo. Achamos. Chegamos, Orlando. Passamos pela imigração. Deu super certo. Olha ali nosso carro. Olha o nosso carro. Achamos ele aqui no estacionamento. Top, top. Um Corolla. Não, não é um Corolla. É um Nissan. É um Nissan Sentra. Tá bom, né, gente? Tá ótimo. Duas horas depois. Depois de muitas tentativas, nós conseguimos abrir o porta-malas. Porque era só apertar um botão. Esse carro a gente alugou na Rental Cars. Aqui de Orlando. Vou deixar aqui o Instagram e o contato. Quando vocês vierem a Orlando, né, Fábio? Sim. Olha quanto carro que tem. A gente escolheu esse pequeno. Porque por enquanto somos só nós. Mas já já a gente vai também escolher um carro maior. Tem muito carro lindo aqui. Olha só. Olha que lindo Orlando. Lindo demais. Muito legal, galera. Agora por um tempo a gente vai morar aqui, como nós já explicamos. Hoje a gente vai para um hotel. Daqui a pouco eu vou mostrar. E aí amanhã a gente já vai lá conhecer nossa casa nova. Olha aqui. Uhul. Estamos muito felizes. Só que aqui está escuro. Não dá para gravar muito para vocês. Mas é lindo aqui em Orlando. Chegamos aqui na casa de alguns amigos. Estamos aqui tomando café da manhã. Dormimos já. Viemos para cá. Oi. Oi. Serão nossos vizinhos, ó. E aqui a gente vai tomar um café. Olha, nem parece que a gente está nos Estados Unidos comendo pastel e pão francês. E panetone. E panetone. E essa é a minha amiga Carla. Vocês vão ver muito ela nos nossos vídeos a partir de hoje, né Carla? Você vai ser minha parceira? É. Vamos tomar um prato e eu já não gosto. Ela que vai me levar para tudo. A Carla me deu uma LOL que tem cabelo. A Carla acabou de presentear a Fábio com uma LOL. Vai estar lá no canal da Fábio. Olha a casa da Carla que linda. Oi, Carla. É, eu vou explicar, gente. Se vocês verem alguma baguncinha é porque ela acabou de se mudar, né Carla? É. Cheguei ontem. Chegou ontem aqui na casa. E aquela sogra dela e o esposo dela. O meu. Ronaldo. Oi, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Olha o detalhe dessas xícaras, gente. Será que eu estou na Flórida? Será que eu estou perto da Disney? Será? Olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha essa aqui. Ah, não, gente. Vou adorar morar aqui porque tudo aqui lembra Disney, né, Pato? E olha aqui. Que lindo que é aqui atrás. Olha o tamanho do quintal da casa deles. E lá já é outra casa de outro vizinho. Lá já é outra. Outra. Olha aqui os vizinhos, ó. Não tem muro. É um... É vizinho do outro assim, ó. Só pela grama mesmo. Olha, cheguei no condomínio que eu vou morar na temporada que a gente vai passar aqui na Flórida, como eu expliquei pra vocês. A gente vai passar um tempo aqui pra Fábio estudar e olha a casa que eu vou morar. Olha que casa linda. Eu vou conhecer ela agora, primeira vez. Eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Fábio, você tá ansiosa pra conhecer a nossa casa? Olha, tem um jardim aqui na frente. Olha. Depois eu mostro mais pra vocês, galera. Mas eu confesso que estou super empolgada. Tá vazia. Tá sem imóveis. Mas eu vou comprar tudo e vou mostrar tudo pra vocês. Olha, tem uma mesa aqui. Essa aqui é a sala. Amiga, vai mostrando aí, ó. Ela que arrumou essa casa pra eu morar, gente. Ó, aqui a sala. Lavada. Olha, banheiro social, né? Aqui, ó, nos Estados Unidos é assim, galera. Já vem a lavanderia pronta. Máquina de lavar roupa e máquina de secar. Depois eu mostro tudo pra vocês com detalhes. Cozinha. Olha a visão que tem. Olha a cozinha primeiro, que linda. Já vem com micro-ondas, forno, geladeira, armário, tudinho. Olha isso. Passa um lago no fundo da minha casa, amiga. Como que abre a porta? Deixa eu ver se eu já me lembro. Vai, Fábio. Olha ali, tem um lago no fundo da minha casa. Tem um lago que passa na porta da minha cozinha, galera. Olha, aqui é a sala de jantar e ali é a cozinha. E aqui tem um quarto de televisão. Gente, me enganei. Aqui é a sala de televisão. Lá em cima são os quartos que vai dormir a Poli, a Fábio e o meu filho. E o Leandro também, que tá vindo com a Poli, né? Ai, aqui é o quarto. Aqui é o quarto. Tem uma cama improvisada aqui, porque eu vou comprar tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu comprando tudo, montando tudo. Aqui tem um banheiro sensacional. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse é o meu banheiro, ó. Tem banheira. Oi? Aqui tem um closet, ó. Um espelho. Aqui um closet enorme, ó. Pra eu pôr minhas roupas. A Fábio já tá deitada aqui. E agora eu vou lá em cima mostrar pra vocês. Olha a visão que tem na janela do meu quarto. Deixa eu puxar aqui a cortina. Olha, um lago. Uma delícia. Olha lá embaixo a casa. Oi! Olha, aqui é um quarto que provavelmente vai ser o da Poli e do Leandro. E aqui é o ar-condicionado. Ah, aqui é o ar-condicionado. Que é central, gente. Sai tudo por aqueles buraquinhos ali. Aqui é um closet. Aí aqui é um banheiro. Aí vai ser o quarto da Fábio aqui. E aqui é o quarto do meu filho Júnior. Só que não com essa cortina rosa, né? Vou colocar uma cortina azul. E é isso, galera. Essa é a minha casa que eu vou morar a partir de hoje. Tá. Ai, gente. Olha aqui a mais nova moradora da Flórida. Hum, que delícia. O que eu mais gostei foi esse laguinho aqui atrás. E, ó, galera. Vocês vão acompanhar aqui no meu canal a gente comprando tudo. Eu preciso comprar tudo. Eu vou começar do zero. Tudo. Móveis. Coisa pra cozinha. Tudo, tudo, tudo. E vocês vão acompanhar tudo aqui. Não percam. Então, meus amores. Esse foi o vídeo da nossa mudança. Eu mostrei pra vocês. Desde a gente saindo lá do Brasil e chegando aqui. Vocês viram que a casa está totalmente vazia. Essa é a rua que eu moro. Olha que lindo. Ai, eu tô muito feliz. Olha aqui. E, galera, não é pra sempre. Talvez seja. Não sei. Mas, por enquanto, a gente pensa só em passar uma temporada aqui pra Fábio estudar a escola americana, como eu falei pra vocês. Pra ela falar inglês fluente. Pra gente gravar vídeos melhores pra vocês. Vídeos diferentes. Vídeos de outro país. Eu vou mostrar tudo. Vou mostrar a diferença de coisas. A diferença de preços. A diferença de vida. De rotina do pessoal daqui. E a Poli, como vocês perceberam, não veio com a gente porque ela tinha um compromisso muito importante de uma inauguração de uma loja lá em Campo Grande. E ela vai vir amanhã. Ai, ela vai começar a gravar tudo aqui também. O Leandro vai vir com a gente. Aliás, com a Poli, né? E o meu filho também. Que vocês sabem que eu tenho um filho de 20 anos. Meu filho com meu marido, claro. Ele também vai vir. Vai chegar no meio da semana que vem. Ele tá vindo por último. Porque ele decidiu por último. Ele queria ficar morando no Brasil. De repente, de última hora, ele resolveu que tava vindo morar com a gente. E aí, não conseguimos passagem em cima da hora. Olha aí, minha casa. Aí, ele vai chegar ainda na semana que vem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A partir de agora, acompanhem tudo. Porque vai estar todas as novidades no meu canal. No canal da Poli, no canal da Fábio. Vai ter novidades em todo dia. No canal de cada uma de nós, tá bom? Um beijo. Deixa eu organizar a minha casa. E começar a comprar meus móveis. Minhas coisas. Porque, como vocês viram, tá tudo vazio aqui. Eu preciso preencher essa casa. Um beijo. E acompanhem todos os vídeos que vão aparecer aqui nesse canal. A partir de agora. Olha aí. Beijo. Cadê você? Aqui. Aparece. Aqui. Aonde? Tchau, gente. Tchau, gente. A Fábio tá lá curtindo o novo quarto dela. Que ainda não tem nada. Você ir comprar móveis. Você ir comprar roupa de cama. Você ir comprar tudo pra ela. E acompanhe. Vai ter muita novidade lá no canal dela também. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.